Música Governo do Japão anuncia a assistência fombo ao Projeto Lima, NBC for Benefício Direta, Ba Comunidade e a Município Nen. Projeto Lima é composto se construção edifício escolar rua, posto saúde rua, inclui fornecimento carreta para bomberos tolou. Apoio Hirakne fornece lhe o esquema japaunian, lhe o projeto fundo de assistência para a segurança humana e a nível base. Orçamento nebegasta para o projeto Hirakne, a motoc dolar americano Rihon Atus H3, no se implementa o ONG local tolou macanesan, ONG Mahon se construiu edifício escolar e a Sukumalop, Município Bobanaru. ONG Fundamor se construiu edifício escolar e a Serlau, Município Lauten, ONG Hadesta se construiu clínica e a Balibar, Município Dili. No ONG FTM se construiu edifício clínica e a Vaimori, Município Viqueque. Além de ne, careta bomberos tolou ne, se entrega para o secretário de Estado, Proteção Civil. E no discurso, Ministro da Educação e Juventura no Desporto, Armindo Maia, agradece para o Governo do Japão a disponibilidade, onde a escola rua e a Sukumalop, Bobanaru, no edifício escola e a Serlau, Município Lauten. A apreciação do Obrigado Maia, para o Governo do Japão, Governo do povo do Japão, também ajuda a tu raiz, para a escola rua, e a EBF Anapal, Monop, e a Boanau, o Nemox, o EBC Viosari, e a Serenau, e o município Lauten. E do modelo de falta de infraestrutura, de bem adequado, para a educação, sai nessa realidade, não é nós, é o desafio bólico, tanto não é, ela ajuda, a barricade, ela adia, que significa, clima de ensino e aprendizagem. Infraestrutura educativa, sai prioridade de bólico, e a Sorinselo, que o Vice-Ministro da Saúde, bonifácio e o Mácoli dos Juraismos, a tua agradecimento, para o Governo do Japão, devemos durante a apoiação do Governo do Timor-Leste, e a justiça cooperação bilateral, devemos na São Paulo estabelecer o Ná. O Ministério da Saúde, membro do seu oitavo Governo Constitucional, da República Democrática do Timor-Leste, da Lidia Tama, que agradece, que expressa, no meu sentido, na profunda gratidão, para a apoio na cooperação, continuando a reconhecer o Governo do Japão. Digo-se, sua excelência, senhora embaixadora, extraordinária no pleno potencial do Japão e do Timor-Leste, e minha apoia, no sentido de solidariedade, a tua força, a melhorar o meu sistema nacional de saúde. Embaixador do Japão e do Timor-Leste, Kinefuchi Masami Hateten, Governo do Japão, e a protidão, a tua apoia, o Governo do Timor-Leste, e o Rússi Projeto Sirane, se for beneficio da comunidade IHA area remotasira. O 20º aniversário da Estoração Independência de Modestria é uma marca o 20º aniversário da Estoração formal entre o Japão e o Nordeste. A Código de Modestria é uma marca o 20º aniversário da Estoração Independência de Modestria, a Código de Modestria é uma marca o 20º aniversário da Estoração Independência de Modestria,